Tudo certinho com você? Hoje nós vamos mostrar algo diferente do nosso cantinho da roça. Eu vou trazer para vocês um lugar que já virou ponto turístico. É um lugar muito bonito, só que eu fiz diferente. O pessoal sobe de carro, mas eu estou subindo a pé. Não sei quantos metros dá. E mostrar um pouco da natureza, mostrar um pouquinho desse lugar bonito. Compartilhar com você que não pode sair. E mostrar para você esse ponto turístico que está fazendo muito sucesso na nossa cidade. Venha com a gente. Olha só que logo de cara. Aqui tem uns trechos. Logo de cara nós temos uma água que corre aqui. E eu vou mostrar para vocês essa aguinha aqui. Olha só. E já tem uma água bonita que corre aqui. E vem aqui nessa coisa grande da natureza aqui, né? Já está bonita. Então vamos lá. São 1500 a... 1500 a 1800 metros. E só... Só subida. E você já vai vendo toda a... Toda a natureza, ó. Vamos lá, ó. Já desde baixo já começa a pegar... Já começa a pegar a... A floresta. Barulho de carro. Direto com o pessoal subindo. Vamos lá. Muita gente subindo. E aí... Olha só. É muito gostoso. Eu adoro fazer caminhada em meio à natureza. Um sol bonito na nossa cidade hoje. Realmente começou o verão. Ou o final da primavera aqui com a gente. E dia de carro. O pessoal... Não cuida. Se arrisco. É uma caminhada... Diferente. Um pouco mais forçada... Por a gente fazer... A gente fazer essa caminhada no... Olha o canto dos pássaros. Olha a sabia? O legal de você caminhar... Em meio à natureza. Se tem uma motivação maior, né? Você se conecta mais. Eu sei que... No canal... Lê Luz Terapia... No canal Lê Luz... Ela ensina essa terapia... Dessa conexão com a natureza. Eu tenho aprendido muito com ela. E no canal dela... É interessante. Dá uma passada lá. Se não é inscrito, se inscreva. Porque ela compartilha muita coisa boa. Ajuda muita gente a se conectar... Com a natureza. Com... Essa conexão... Que a gente tem com... Com o planeta. É muito gostoso. Vamos continuar a nossa caminhada? Olha o cantar da Sabiá. Aqui mostrando um trecho... É um trecho mais difícil... Para quem sobe de carro. Até tem um carro ali... Está apanhando. O que acontece? Se a pessoa não tiver a manha... De andar na estrada de chão... Ele vai... Ter problema. Olha aqui. Aqui já dá para ver a cidade. Nós estamos aí... Quase no meio do caminho. É muito perto. E desse lado... Toda a natureza. Que é a parte mais motiva a gente... A subir. E pela subida... Pela subida não tem problema. Porque nós temos que treinar. Ano que vem... Vocês vão ver muito no canal... Caminhadas... Caminhadas... Pelo sul do Brasil. A gente tem um projeto bem bacana. Já temos... Dois patrocinadores aí... Para as caminhadas. E aí... Olha só... O tempo está lindo. Mais um trechinho. E vamos continuar... E vamos continuar... É só subindo... Vamos continuar... Chegar lá em cima... Acompanhe... Continuem com a gente... Que vocês... Vão ter uma das... Das visões paralâmicas... Mais lindas... De todas... As caminhadas... De todos os trechos... Visita que a gente teve... No nosso Cantinho da Roça. Vocês vão ter nesse ponto... Nesse ponto de... Turístico. Subimos mais um trecho aqui... E a gente tem visto aqui... O pessoal... É... Por falta de prática mesmo... O pessoal nunca pega... Estrada de chão... Subida... E aí... Sente... Se assusta... Quando pega a subida... Estrada de chão... Aí sente... Arrastar o pneu... Mas a visão... Panorâmica é muito bonita... Mas vamos subir mais uns metros aí... Vamos lá... Vamos continuar a nossa caminhada... Olha só... Mais um trechinho que a gente subiu... E mostrar uma outra visão... Olha as montanhas lá no fundo... E tá um dia muito belo... Vamos continuar... No fundo o barulho da carraiada subindo aí... Tem muita gente lá em cima... Então vem que a gente chegou aqui... Já é... Propriedade... Propriedade da empresa... Que cuida esse ponto turístico... Deve ter gado... Porque tem isso aqui... Eles não passam... Tem decriação... E aí... Aqui... Como é a empresa que cuida... Já tá com... Um piso de concreto aqui... Ali dá pra ver que tem moradores... Que lado... Vem do outro lado... Aqui devem ser pessoas que cuidam do próprio sítio... E já começa a beleza do lugar... Aqui... A gente já tem... Olha só... Vocês podem ver que já tem uma... Vocês estão vendo aí a respiração... É que é só subindo... Só subindo... Nós temos uma caminhada... Que foi cancelada por causa do tempo... É... Em... Pomerode... Aí tinha as subidas... Mais forçadas... Então aqui a gente treina... Pra realmente ver... Se a gente tá preparado... Pra alguns tipos de caminhada... Um pouco mais forçadas... Mas é muito bonito... Ó... Foi feito... Uns trabalhos de... De torre de pedra... E aqui é um empresário da cidade... Que é dono... De toda essa montanha... E ele... É um cara que investe... Na cidade... É o maior parque... Florestado... Na nossa cidade... Se você vem pra cá... Se você gosta de curtir... Lembrando você... Gosta de curtir som... Narguile... Não traga... Não funciona... Aqui é pra realmente você... Sentir a natureza... Olha... Algumas plantas... Ali... Jabuticaba... É... Algumas plantas que eu lembro... Que no Paraná tem muito... Mas é muito bonito... E a cidade cada vez... Ficando mais longe... Lá pra baixo... Aproveitar com vocês... Um pouco do... Aí tá vindo o carro já... Tá difícil de gravar... Eu odeio... Gravar no meio do barulho... Mas você vê... Momento de tranquilidade... Se aproximando do carro... A gente pausa... Olha que lugar... Bonito... E você pode vir aqui... Se você tem... Alguma... Dificuldade de caminhar... Vem de carro... Alguém que tenha prática... Pra subir... Em estrada de chão... Você consegue chegar lá... Não precisa sair caminhando... Tem uma aguinha que desce aqui... Nós já vamos ver... O que que... Que tá descendo essa água aí... Eu amo esses lugares assim... Deixando a cidade lá atrás... Lembra aquela água... Aquele riozinho... Que a gente iniciou a caminhada... No início do vídeo... É essa água aqui... Acompanhando... Ele passa aqui... E aqui olha... Que beleza... Olha só... Água... Gente... Água natural... Olha aí... Que lugar... Bonito... Me molhei um pouco... Sentar aqui... Tomar um fôlego... Eu dei uma molhada... Estamos... Acho que um pouquinho mais da... Da metade da caminhada... Mas você não pode perder... É um lugar gostoso... E aproveitar... Um tempo livre... Você que é amante das caminhadas... Venha curtir... Venha fazer parte... É... Dessas caminhadas pelo Brasil... É muito gostoso... Então a gente vai continuar... Caminhada... A gente continua subindo aí... Mas... Até aqui a gente já viu... Muito bonito... O movimento é muito grande... Muito carro... Espero que... Eu consiga gravar lá em cima... Porque o movimento... É muita gente subindo... Mas... É um ponto turístico... Muito bonito... E quando chegar lá em cima... Eu vou falar pra você... Desse ponto turístico... Vamos lá... Ela vem aí de cima... Pelas mangueiras... Parece que os moradores... Debaixo devem puxar água... Também pra cá... E aqui tem uma outra água... Que... Também foi colocada... Uma outra torneira... E mostra... Que lugar... Deixa eu ficar... De frente... Esse lugar... Pra conversar com vocês... Olha só... Que beleza... Que lugar lindo... Você não pode ter ideia... Se você mora... Em Jaraguá do Sul... Santa Catarina... Ou vem passear nessa região... Você não pode deixar de conhecer... Esse lugar... Quer saber... Onde fica... Que lugar que é... Nós acompanha até o final desse vídeo... Que você vai ficar sabendo... Aonde é... A localização desse ponto turístico... Vamos lá... Aqui já tem algum maquinário... Do empresário... E ali tem... Parece um engenho... E aí toda... A natureza... Olha só... Vamos ver o que nós temos aqui... Lagoa... Toda bem cercadinha... Uma boa caixa d'água ali... O pessoal descendo a pé... Algum trecho... Aqui vou mostrar pra vocês... De... A nossa região não é uma região... Propícia pra criar esse bicho... A nossa região... E aqui tem... Eu vou mostrar pra vocês... Que bichinhos lindos... Parece que a gente vê só em filme... E olha só... Primeira mão eu olhei... Achei... Achei que era... Achei que era... Ovelha... Mas não é... Olha só... Coisa mais bonita... É isso que o nosso cantinho da roça gosta de trazer pra você... A natureza... Os animais... Olha a coisa mais linda... E ali em cima parece que já é o ponto... Onde a gente consegue ter uma visão maior da cidade... Olha só... Vamos chegar nesses dois aqui... Que bonitinho que tem... Olha só... Ali tem um preto... Com a... Com a barriga branca ali... Muito bonita... Olha só... Coisa mais linda... É... Ali tem mais... E tem bastante lá... Tem... Um gado... Olha só... Você... Nessa... Nesse ponto turístico... Você pode curtir... Nós vamos continuar a nossa subida pra chegar lá em cima... Já estamos... Próximo já... Ali tem uma toda branca... Acho que é... O nome desse bicho é... Ele ama né... Não... Assim... Tão pertinho... Só em vídeo eu vi... Então... É a primeira vez que eu vejo... E tamo aí compartilhando... Nosso cantinho da roça... Que bonito... Dá pra... Pra... Viver né... Homem... Natureza... Acho que quando Deus fez esse planeta pra nós... Foi pra isso... Pra gente viver... Nessa... Nesse ambiente... Que... Acho que não teria fome... Não teria... Miséria... Não... Fosse viver em concordância com... Com a natureza né... Se conectar... Com esse planeta... Como diz a... A terapeuta Leluso... Olha só... Olha só... Onde nós estamos já... Mostrar um pouco o meu rosto... Às vezes o pessoal diz assim... Você copiou... De alguém... Que subiu e você não subiu né... Não... Aqui a gente sobe mesmo sabe... 52 anos mas... Com uma... Uma energia... Uma vitalidade... E um moleque... Vamos continuar mostrando o que interessa... Que é a beleza desse lugar ó... Alguma... Estrutura... E aqui a gente já começa a ver... A cidade ficando aí embaixo... Olha só... Chegamos num trecho... Pandeira... Do Brasil... Trecho de... Palanço... Bastante... Bastante... Bastante movimento... Bastante gente nesse lado aqui... Vamos mostrar um pouquinho... Esse lugar parece que tem um... Um barzinho que vende um refrigerante... A gente alcançou... A primeira parte... E olha só... Vamos ver desse lado da montanha... E olha só... A raiz de uma árvore... Estrutura de uma madeira... Aqui é um trabalho bonito... Olha só... A raiz de uma árvore aqui... Pinheirinho... E aqui... Você vê... O contraste... A montanha... A roça... A cidade... Crescendo pelos caminhos... Pelas partes mais plainas... E você chegando aqui em cima... Você... É um final de semana... É um final de semana de folga do pessoal... Aí é um domingão aqui que o pessoal gosta de curtir... Então por isso tem muito movimento... Muito grande... Aqui... E aí você acompanha essa... Paisagem bonita... E não é a melhor ainda... Né? Olha ali... Fizeram uma... Uma ponte ali... Onde a pessoa passa... Por cima de uma estrada... E aqui... Tudo isso aqui... Essa beleza... Com vários... Bancos... Vários... Um lugarzinho pra fazer um churrasco... Vamos subir no... Na parte mais alta... Do pico... Olha só... Botezinha... Tem uma estrada que passa por baixo... Muita gente... No lugar... Bandeira do nosso país... Vários balanços... Pessoal se divertir... Pessoal se divertir... Em meio a natureza... Subimos mais um pouco... Não... Chegamos ainda... No pico... E aí... Vários balanços e trópia cleming... Tinhau! Tinho... 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 Aqui, é onde o pessoal vai até ali para tirar uma foto que fica suspenso. E aqui nós estamos no pico, na ponta mais alta de todo o Pico Mauvo. Esse ponto turístico, ele se chama Pico Mauvo, você que vem para Jaraguá, em Santa Catarina, Brasil, você encontra esse lugar bonito, pode ver que você pode acampar, aqui tem água, lugares para churrasquinho, cozinha. Consegui chegar aqui em cima, pode passar o dia, pode passar a noite bem tranquilo. E por aqui, devido ao nosso movimento, é um movimento muito grande aqui, a gente finaliza o nosso vídeo, mostrando aí o pessoal tirando muita foto e mostrando essa natureza bonita. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Pode sentar aqui, eu estou de olho.